Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. E estamos indo para mais uma aventura, trabalho de hoje de tardinha. E ó, essa geladeira aqui, uma geladeira velha, que minha mãe guardou lá na garagem da casa dela. Porque ela sabe que aqui a gente precisa muito para fazer coxo pelo encercado. Aí eu vou utilizar para fazer coxo, para botar ração, para botar palma por boi no verão, no cercado. No cercado dá uma diminuidinha. No verão a ração, aí a gente improvisa tudo o que for. Então essa geladeira aqui, ela vai ser muito importante para a gente botar ração por boi no cercado. E ali ó, hoje a gente já vai para mais um dia de luta. E assim, na verdade, o dia já quase findou, tá certo? A gente apenas vai gravar um pouquinho da nossa tarde. A maioria dos serviços a gente já fez. Vocês estão vendo aqui ó, tudinho aqui na frente. Já foi limpo. A gente sabe que daqui a um mês ou dois o mato vai sair tudo novamente. Porque tá chovendo. Mas assim, graças a Deus que tá chovendo, né? Porque aí é a hora de... Que a gente sabe que essas plantinhas vão permanecer mais verdes por muito tempo. As marcas cheirinhas vão começar a crescer. As que já nasceram vão começar a engrossar. E a gente tá aqui hoje pra finalizar aqui. Tem ainda só um pedacinho aqui por trás pra gente finalizar. E também tem um pouco de laranja pra gente colher. Conforme a gente for limpando aqui, a gente já vai colher a laranja aqui. As laranjas aqui dos pés que a gente tá limpando. Começamos ali atrás. Mas eu acho que não vai dar não. Tá muito, muito, muito molhada a terra. Como esse lado aqui é o lado que leva um pouco de sombra durante o dia. Devido a posição que ela tá e a posição do sol. Eu acho que não vai dar muito certo aqui não, viu? Não vai dar não. Tá muito molhado. Então, a gente vai ter que pegar um outro rumo pra gente fazer em outro lugar. Mas vejam como tá linda aqui, ó. A rocinha. Que essa rocinha, antes de a gente tirar o milho, ela tava quase sumida. Aí depois que a gente tirou o milho, foi que ela deu uma revigorada. Tavam até virando algumas, porque mês de agosto é muita ventania por aqui. Vocês podem ver lá na frente, ó. Os pés de palmeira. As folhas chegam tão... Movem em um único sentido, porque tá bem, bem ventando por aqui. Mês de agosto, setembro, é o meio que o vento aumenta por aqui. Aí as macaxeiras. A gente não tinha chegado terra ainda. Aí é normal virarem. Mas agora a gente já tá fazendo isso. Aquela parte ali a gente vai deixar pra fazer depois. E essa parte aqui, a gente vai fazer agora. Porque tá... Tem menos mato. E aqui o sol fica mais tempo, né? Batendo diretamente nessa terra. Aí tá mais... Mais sequinha. Dá pra gente limpar. E as macaxeiras aqui, elas estão mais novinhas. Mais fraquinhas. Porque ela foi plantada por último. Aí não deu tempo, né? Crescer tanto, enraizar. Aí ela tá mais necessitando de uma terrinha do que a que a gente mostrou. Acho que a gente tava fazendo agora há pouco. Ó. As laranjas tudo cheias de florzinha. E assim, o chuchu... Esse pé de chuchu demorou, viu? Demorou carregar. Mas agora, se você for olhar debaixo dele, é tanto chuchuzinho pendurado. Tem aqui esses pés de algodão. Cresce demais, viu? Eu nunca vi um pé de algodão pra crescer tanto. E assim, é tão bonzinho esse algodão pra gente fazer uma limpeza, outra. É... Substituir tanta coisa, viu? Se a gente for... É... Tudo que for utilizar em casa. Um cotonete. É... Na falta de energia. De acender um candinheiro. For tudo comprado. Não dá... Não dá não, viu? Você tem que ganhar na mega-sena. Dá virada todo ano. Aí, aqui a gente tem que ir improvisando com tudo que a natureza nos oferece, né? Tem que saber selecionar plantas que realmente tenham utilidade na residência, utilidade no seu dia-a-dia. E ó... Hoje já choveu pela manhã e tudo que indica vai chover novamente. Porque aquelas nuvenzinhas no céu, tá bem mais escurinha, bem mais luzinha, bem mais pesada. Então é possível que venha chuva por aí e... Muito bom, viu? É sempre bem-vinda. A gente tava limpando ali do outro lado, só que lá tava muito molhado e a macaxeira, ela tá alta. Aqui tem menos mato, tá mais sequinho a terra, mais fácil de limpar. E ó... A gente aqui, faz pouco tempo que a gente retirou os pés de milho, a macaxeirinha tá bem fraquinha, bem fraquinha. Aí como tá chovendo, tá no tempo bom de você limpar o mato e chegar à terrinha. Aí cheguei aqui, ó, nesse pé de laranja Bahia. Ó, tá cheio de florzinha, tão vendo? Tem laranja madura. Tem pequenininha, ó. Tá vendo? E já tem florando. Aqui, ó, aqui, ó. Cheio de florzinha. Tá um cheiro danado, viu? A flor da laranja Bahia é muito cheirosa. Aí a gente encontrou uns cará, ó. Escará não me toque. É no chão. Aí tem alguns que tão baixinho. Eu não sei se vocês conhecem, ó, essa variedade de cará. Ele não dá na raiz. Ele não é na raiz, não. Ele é na rama. Ó. E eu acho que é por isso que é o nome cará não me toque. Você mexeu nele, ele cai. Aqui, ó, tem uns que é novinho. E come. Come. Come na carne. É, pode cozinhar pra comer com cará normal. Pode botar na sopa, na carne. Naquelas carnes de pirão. Ele é muito bom, muito gostoso. Aqui, ó, tem outro. Nossa, esse aqui não tá grande. Ó. Tem logo dois juntos. Acha essa aí, Cris? Tá aqui, tá aqui? Cris ali achou uns três no chão, ó. Quatro, Cris. Quando ele chega um certo tempo, ó, qualquer mexidinha que você dá já cai. Aqui, ó, tem dois. Tão vendo, ó? E grande, ó. Que eles costumam ser pequenininhos. Ele nem é redondo e nem é compridinho que nem o carayame, não. Ele tem um formatozinho bem diferente. Mas ele é bem facinho de cascar. E a pele dele é bem fininha. Ele é mais pra, como se fosse o cará São Tomé. Não é igual o cará, o inhame não, né? Ele é o jeitinho da pele dele. Mas ele é bem saboroso, viu? Você pode cozinhar ele, só ele, com água e sal. Pra comer com outras misturas, ou com manteiga. Ou você pode colocar ele na sopa, na carne. Fazer um montão de coisa. Eu vim por aqui. Tem uns que estão bem altos, mas eu não vou tirar, não. Eles depois vão caindo, né? Não tem uma ganchada. É. Nada? Tá muito alto. Vai que tem uma alibonda. Tá bom, mas depois já cai. Tá com mais de quilo, de caralho. Isso aqui, se você for cozinhar, dá uma janta, né? Mais aqui. Deixar pra Cris fazer sopa pra gente, né, Suzy? Uma sopinha. Pode fazer sopa, Cris? Sei lá. Uma sopinha pra gente. Olha aqui, eu não tinha visto. Olha a Suzy aqui. Trava aqui pra tu ver. Ainda de bobo, hein? Ai, foi tanto. Ó, vamos contar. Ó. Tá vendo? Deixa eu tirar a folhinha. Ó quanto tanto aqui tem. Tá vendo? Ó. Hum. Esse aqui é grande. Ó. Dois. Três. Esse maior ainda. Quatro. Opa, aí o contor aumentou, né? Tem mais aqui. Porque tá bem escondidinho aqui. Tá bem florado. Ah. Ó um aí dos teus pés. E uma bolinha. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Ó. Uma colheita boa de... Caralho. Esse aqui eu nem sabia que tinha esse pé aqui, Cri. A gente vai continuar catucando. Mais vai aparecendo. Vai. Uh. Gente, tem outro aqui. Esse aqui não tá tão bom não Tá verdinho E que ele tá desse jeito não é bom não Quando ele tá assim é que é É que tá no ponto de colheita Deu um montão O cara que a gente nem imaginava que tinha Um tempo desse Paulo tirou um montão bom Toma aqui, se você leva pra lá E aqui a gente continua A gente vai dar uma aceradinha Aqui no outro eito Mas com certeza não vai dar Pra gente terminar O sol já tá se escondendo lá no horizonte Aí A gente vai fazer só mais um pouquinho Por aqui e cada um Vai Pra suas casas preparar a janta Porque É um serviço um pouquinho demorado E como tem muito a gente já sabe Que não vai dar pra terminar hoje Então já estamos concluindo aqui Quero deixar aqui um abraço A todos vocês Que seguem aqui o canal Fátima Ferreira e Cristóvão Quem assiste Mesmo aqueles que não comentam Mas que a gente sabe que tá sempre aqui assistindo Vocês são muito importantes pra gente E é tão bom Quando a gente para um tempinho Pra gente gravar Que a gente É Sabe que vocês estão ansiosos Pra quando a gente publica aqui no canal Pra vocês Acompanharem um pouco da nossa rotina Aqui Cristal cheio de graça Só que O barulho de som A gente não pode colocar o áudio É só em algumas partes que a gente coloca Eu tô sempre editando aqui Mas eu sempre falo A vocês o motivo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E Aqui as muriçoca já começaram a chegar aqui Viu? Perto da bananeira aqui Chega essa hora Já é umas 5 horas da tarde Mas é tanta muriçoca Cris ali veio preparada Viu? Mas Eu não me preparei tão bem Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Fique com Deus